Vocês sabem que finança não é minha especialidade, eu não sou um cara formado em economia, formado em negócios, mas dentro do futebol a gente consegue até dar uns palpites e eu estou muito feliz de fazer esse vídeo porque eu acho que essa notícia é muito, muito, muito importante para o futuro recente do Atlético, beleza? Então eu vou pedir aquela ajuda de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, comenta no vídeo aqui embaixo e a partir disso tenha uma ajuda um pouco mais complexa, né? Porque aí se você puder, deixa uma contribuição via esse QR Code, se você puder virar membro do canal, aqui embaixo vão passar várias informações importantes, são três planos de membro, desde o mais baratinho até o que você ajuda mais a gente, Comprar na Centauro, o link da nossa loja está aqui embaixo e principalmente nossa patrocinadora máster, a KTO, está cheio de novidade lá, agora você pode apostar ao vivo em jogos de basquete. Ah, eu acho que depois desse primeiro quarto aqui de 12 pontos, o Antetokounmpo na NBA vai fazer 30, você pode ir lá e pode fazer um gracejo. Então, vamos embora, vamos embora falar sobre esse possível e provável maior patrocinador máster da história do clube, formação lá dos meus amigos Vinícius Furlan e Juliano Fusqueta, que outra casa de apostas, lembrando que a categoria é a melhor casa de apostas do Brasil, mas outra casa de apostas que é a Esporte da Sorte, se eu não me engano o nome é esse, vai se tornar a patrocinadora máster do Atlético, a maior patrocinadora máster da história do clube, o valor deve passar 15 milhões ao ano. Eu vou pegar a calculadora do meu celular, porque assim, de cabeça eu não consigo fazer as contas que eu quero fazer com vocês. É, cadê a calculadora? Se for, sei lá, supondo, 16 milhões ao ano, dividido por 12, calma aí, 16 dividido por 12, dá 1.3 milhão ao mês. 1.3 milhão ao mês para um Atlético que não tem nem de perto uma das melhores folhas do futebol brasileiro, é muito, muito, muito considerável. E assim, muita gente me pergunta, ah, Thiago, mas o Atlético vem tendo recorde de premiação, ah, Thiago, mas o Atlético é um time que vem vendendo jogadores e tudo mais. Rapaziada, existe, independente da dívida da Arena ou não, existe um receio muito grande dessas receitas do Atlético, porque são receitas pontuais. É uma premiação sobre aquela campanha da Libertadores, é uma venda numa temporada de um jogador. Mas o que que garante que o Atlético, ano que vem, vai ter a mesma verba de premiação que teve ano passado, que foi uma verba recorde? Então o Atlético, ele não pode pensar em gastar com verbas do futuro, não, com verbas do passado, ele tem que pensar no futuro. E quando você consegue um patrocinador que te dá uma segurança de dois anos de contrato de mais de 15 milhões ao ano, A gente botou 16 aqui, mas pode ser até mais. Isso te dá uma segurança de investimento muito maior. E quando a gente fala de segurança de investimento, a gente fala sim investir no time. Ah, o Atlético ganhou tanto, mas ele tava precisando guardar pra esses dois anos. Agora que ele tem a garantia que esse dinheiro vai entrar nos próximos dois anos, também não é que o Atlético vai sair gastando dinheiro. Mas é um Atlético que pode olhar pro mercado e ver, pô, agora essa possibilidade que era muito difícil, Ela passa a virar uma possibilidade real. Porque você tem uma segurança. Esse patrocinador, ele chega pra dar segurança a um clube que ainda tem dificuldade de receitas. O Atlético não é um clube que tem 70, 80, 90 mil sócios torcedores. O Atlético não é um clube que ganha tanto de bilheteria, até porque hoje a maioria da arena é frequentada pelo sócio. Então os ingressos avulsos não geram uma grande receita. Hoje o Atlético depende basicamente de venda de jogador e premiação. Sabendo que vai ter um patrocinador máster expressivo junto a outros patrocinadores, A camisa do Atlético financeiramente ela começa a ter um peso. E financeiramente o clube ele começa a ter mais possibilidades. Porque hoje o Atlético precisa de reforço? Sim. Hoje o Atlético precisa de reforço. Hoje o Atlético ainda luta pra manter alguns dos seus principais jogadores? Sim. E esse patrocinador vai potencializar esse cenário como um todo. E eu acho que fala muito também do momento como um clube, né? É um momento que o Atlético, acho que de certa forma é reconhecido pela exposição que ele pode oferecer a qualquer marca. As portas da sorte, muito bem-vinda. Mas pode ser um recado pra outras marcas que hoje o Atlético passa mais credibilidade. Hoje o Atlético tá nas principais competições. Hoje o Atlético tem mais relevância, que é um termo muito utilizado nesse mercado de marketing, Do que muitos clubes de torcidas maiores e tudo mais. Mas que vão estar sempre alinhando a sua marca a um momento ou a um processo negativo. O Atlético hoje é um clube de grandes campanhas. O Atlético hoje, ele é um clube... Vamos subir aqui. O Atlético hoje, ele é um clube de títulos. O Atlético hoje é um clube de jogadores expressivos. Então isso tudo pra marca, que quer patrocinar o clube, Isso conta positivamente. Isso é... Isso é muito bom. Sabe? Tá alinhado a players do mercado que te oferecem credibilidade? Eu acho extremamente expressivo. Pensando na visão da marca. Pensando na visão do Atlético, óbvio. É um Atlético que vai buscar ferramentas pra transformar a marca numa marca cada vez mais forte dentro da sua torcida. Mas, querendo ou não, a grande questão é a exposição que naturalmente gera. Jogamos a Libertadores e tudo mais. Mas, pra marca é muito bom estar do lado do Atlético também, sabe? E... Assim, eu espero que seja outra grande temporada do Atlético. Onde essa marca vai estar sendo mais exposta e esse dinheiro também vai estar sendo bem usado. Mas eu acho que o grande ponto principal é a segurança que esse patrocínio traz. O Atlético talvez tinha dinheiro pra sobreviver esses dois anos aí que se espera dele. O Atlético tinha condições pra sobreviver esses dois anos. Por tudo que conquistou. Mas com esse dinheiro entrando, outras portas se abrem. Outras possibilidades se abrem. De reforços, de manutenção de jogador. De outros pontos que aí vai do departamento de marketing. Vai do departamento de futebol do clube. Entender como esse dinheiro pode ser usado da melhor maneira. Mas hoje o Atlético tem uma folha de menos de 6 milhões de reais, até onde eu sei. E se você tem por mês um patrocinador que paga pelo menos um quarto dessa folha, te dá uma tranquilidade. Te dá uma tranquilidade. Até mesmo pensando em aumentar essa folha, aumentar a teto, enfim. Aumentar a premiação de jogador, enfim, mano. Acho que o Alexandre Matos e o Petralha vão saber usar esse dinheiro bem melhor do que eu. Mas a notícia é maravilhosa. O maior patrocinador da história. Fala muito sobre o momento do clube. Muito. Muito obrigado.